Oi, eu sou Alice Ferraz e esse é um programa da rede F-Hits. A gente está aqui no Copacabana Palace, no nosso QG, no Rio de Janeiro, cobrindo o Fashion Rio e recebendo várias pessoas muito interessantes. E hoje eu e as top bloggers da rede recebemos André Matos. Vocês gostaram de interessante, hein? Já me pegou, já fiquei feliz. Vamos falar sobre isso que você está passando, porque eu acho que é assim, a gente tem a rede de blogs de moda e beleza, as meninas aqui são super fit. Então é um assunto que interessa muito a todas nós, a tua história e você ter perdido... Ah, eu parei de pesar, eu perdi mais de 50, mas eu parei de pesar... Foi 59 que eu li? Não, 59 eu não perdi ainda não, eu não estaria mais satisfeita. A gente achava que você tinha me perdido. Agora que eu entrei aqui, a gente já está me sentindo até mais gorda do que eu estava ontem. Tenho muito magrinho, brincadeiras à parte. Como é que você resolveu fazer essa mudança na tua vida? Eu cheguei, eu estava fazendo uma obra na minha loja, eu tenho uma loja aqui de carne na Barra, uma boutique de carne, para ajudar a emagrecer, né? E no meio da obra eu estava enxergando meio embaçado, né? Aí eu liguei para o meu médico, falei, vou, o que eu acho que eu estou enxergando. Pega o negócio e fura o seu dedinho. E eu sou mimado no grau, furar o dedo tem que tomar na gente de geral. Ela falou, vou furar meu dedo não, irmão, sem condições. Ele fura o dedo e vê se o açúcar, o normal é 100, né? 110, falam que é meio pré-diabético. Aí eu falei, eu estava 400. Aí ele chegou para mim, sabe que eu sou indisciplinado. Eu falei, eu sei que você não vai fazer nada, mas vou só te falar uma coisa. Fica cego. Aí eu falei, dos dois. Ou vai aos pouquinhos, um depois o outro. Não, fica cego, pode ficar da noite por dia dos dois. Aí eu fiquei, eu sentia realmente a pressão. Foi aí que te deu um... Mas mesmo assim, não fui direto. É, eu estava diabético, eu estava diabético adquirida. Mesmo assim, eu fiquei meio relutando e tal. E a parada da roupa sempre me incomodou. Mas eu falei, você não é fantástico? Aí teve uma menina que é uma blogueira também. Falou assim, você não pode falar por você. Mas eu falei a minha opinião. Você falou por você. Falei por mim. Eu, ah, gordinho, mas é feliz. Você pode ter momentos de felicidade. Se você está num tipo de gordo que você não consegue comprar uma roupa que você gosta, que sua saúde está pescada, você não é feliz. Tem momentos de felicidade. Qual é o nome dessa doença? Talvez idade mórbida. Coisas que te levam à morte. Agora ele começou a falar o nome das coisas que eu nem conheci. Eu falei, já está essa aí, já estou satisfeito. Ah, porque não, porque corta o dedo, diabetes, corta as pernas. Eu falei, não, parou geral, parou, operei, vou operar. E aí decidi, mas demorei uns 4, 5 meses, né? 5 meses para tomar coragem. E aí fui. Eu perdi vários quilos, ainda tem vários para perder. Mas eu não quero nunca ser uma pessoa que não gosta de jantar fora, que não curte um restaurante. Eu também. Porque isso é uma coisa que eu adoro. E isso é o que eu queria perguntar. Você continua curtindo? O meu prazer aumentou, na verdade, em comer e em cozinhar. Eu falei brincando, mas é verdade, eu cozinho muito bem. E se eu tenho minhas cachorras, que eu sei ter exemplo, eu dou comida natural para elas. Eu não dou ração há muito tempo. É uma filosofia de veterinários novos dizendo que ração dá uns problemas. Mas enfim, uma opção minha, natural, porque ração é bom para o dono. Bota e vai embora. Comida é muito mais gostosa. Então eu cozinho duas vezes por semana para minhas cachorras. Então eu faço 100 quilos de comida. E eu faço isso. Não estou mentindo, não. Aqui é o meu testemunho. A galera lá em casa come a comida que eu faço para as cachorras. Porque é assim, eu como legume top, arroz integral, dou 7 grãos. Faço tudo de primeira. E meus amigos vão lá em casa, eu faço paeja para 30, 40 pessoas. Eu gosto de cozinhar. Então se eu comeu, a minha vontade aumentou muito. Eu comecei a dar muito mais valor, eu adoro os aromas dos temperos. Então hoje eu faço coisas menores, para mim no caso. E para os meus amigos eu faço só as guloseimas barra pesada. Eu quero engordar todos eles. Mas você não come nem um pouquinho das guloseimas? Eu provo, porque quem gosta de cozinhar normalmente só prova. Por exemplo, a gente lançou uma carne nova, chamado cowboy steak. Que na verdade é um miolo do assém sem osso. É uma carne de segunda. Só que do Kobe, como o animal é muito massivo, muito, muito, muito gorduroso. É excelente. Então eu fiz inteiro, eu tirei um pedacinho para provar, para poder saber que eu dou. Só que eu comi um pedacinho e falei, um que isso, bom demais. Eu comi mais um pedacinho. Eu comeria o assém inteiro. Então que mudou isso. Eu estou com muito mais paladar. Tem muito mais prazer em comer. Você parou de fumar e... Quer dizer, parar de fumar já é uma loucura. Quatro massas de cigarro é assim... Mas eu não sinto a menor falta. Eu vou te falar que assim, porque eu ouvi dele também. Nem que eu goste de me ameaçar, que sabe que eu sou cagão, eles vão me ameaçando. E os livros mandam que parem de fumar dois meses antes de uma cirurgia. Falei, você tem isso escrito para eu ver num livro? Ele tem, ele me mostrou. E quando a gente vê você apresentando, né? Uma coisa que... A sensação que a gente tem é daquelas pessoas que nasceram fazendo isso. Conta um pouco dessa tua trajetória. Como é que foi... Como é que isso tudo se formou? Como é que essa carreira ficou tão estruturada assim? Eu nunca tive essa pretensão nenhuma de ir para a Globo assim, né? Nunca... Eu... Na verdade, a minha pessoa... Você é de Niterói, né? Você é de Niterói, na cidade de Sorriso, ali do outro lado, por ali. E aí a minha professora falou que tem que ser atora. Eu li os textos na sala realmente. Só que a minha mãe queria me ocupar, porque eu era muito atentada, né? E aí começou a ter aula de teatro no colégio. Ela falou, vou botar esse garoto no teatro, que aí vai se soltar e vai ficar menos tempo que é porrindo em casa. Acho que foi essa a ideia. E eu fui para o teatro no colégio. E realmente na segunda, terceira semana, foi fazer uma pecinha, aquelas coisas. E eu subi no palco, que me envolveu, acho que uma vaidade, né? E falando, as pessoas ali rindo. Eram vários personagens falando de história. E sobrou um engraçadinho assim para mim, porque eu era o mais maluco da turma. Eu tinha 11. E aí eu falei, cara, quero ser ator. E aí eu fui para o teatro, comecei a fazer curso. E resumindo, teve um teste para malhação. Só que o nome para a gente era soap opera. Falava que o nome era soap opera. A gente não sabia que era o conceito. Não tinha nem o nome de malhação ainda. E aí, menegro dos 50 do curso, passo eu? O personagem que te lançou para o Brasil foi o Mocotó. E você ficou algumas temporadas na malhação. O que te fez mudar para apresentador? E quais são as suas... Você que adora moda e falou que entende bastante. Quais são as suas referências? O que você gosta de ver que te ajuda a construir o seu estilo? No penúltimo ano da malhação, teve um projeto muito ousado. Na época do Talma, que 2% da população tinha internet naquela época. Que foi malhação ao vivo. Era na casa do Mocotó. Não sei se você lembra disso. Você deu até uns problemas e depois saiu do ar e tal. E ali eu... Era dentro da casa do Mocotó, eu que apresentava. Então ali meio que despertou o bichinho do coisa. Eu fui até a direção da Globo e falei, poxa, eu queria muito ser apresentador. Repórter, qualquer coisa. Quando tiver um perfil no seu Mário Lúcio Vaz. E eu falei, quando tiver, você pode me chamar? Ele falou, vou. Beleza, vou te dar uma força. E eu continuei a malhação. Ele me ligou um dia, eu já estava meio cansado de fazer ele. Se quer ser repórter do videochow, eu falei, peguei. Parada da moda, eu realmente, eu gosto bastante. Por exemplo, eu amo a Gucci. Só que assim, eu... Lógico, até para o cabelar, eu tinha que perder mais uns 15. Mas eu não vou usar nada. Por exemplo, camiseta preta aqui e de repente umas flores escuras aqui. Se eu achar bacana, eu posso comprar. Ó, estou com uma camiseta na cabeça aqui. Mas eu fui ver. Eu amo floral, você não está entendendo. Mas não floral, aquele da Bahia, de turista, não. Aquelas camisas florais, eu não pego aquelas, não. Mas eu acho umas maneiras, por exemplo. A dela tem flores, eu acho linda. Só que a da Gucci, por exemplo, que eu fui ver, que é onde eu descobri. Eu provei duas, eu não achei maneiro. Até porque também tem que ter mais uns 15 para baixo para ficar vendo as coisas da Gucci, que é assim, né? Mas eu não me pego. E não é porque está todo mundo usando, que eu acho maneiro, eu vou usar. Se eu não gostar, eu não vou usar e ponto. Você falou que você tem que gravar seis matérias para o video show, que você está correndo e ainda inventa essa carreira de DJ. É, porque na verdade, o video show, você entra em uma zona de conforto quando você trabalha muito tempo numa coisa, você meio que domina o que você faz. Agora, por exemplo, como um programa novo é domingo, eu não toco mais sábado, porque eu tenho que estar domingo cedo lá para ensaiar, porque o programa é ao vivo, todo domingo, o Superstar. Então, e a minha carreira de DJ agora é sábado, eu aposentei, mas sexta eu toco. Conta uma pessoa que você foi assim, meio assim, entrevistar e a pessoa te encantou, entendeu? Você falou, nossa, que pessoa incrível. Quando eu comecei a entrevistar as pessoas, eu tive umas pessoas que eu era muito fã, que eu fui entrevistar, que eu vi que não eram tão legais como eu pensei que eram. Ah, isso é tão chato, né? É, você fica, não, cai o planeta na sua cabeça. Cai o planeta. E pessoas que você fala, ai, meu Deus do céu, vou te dar um exemplo. Eu tinha uma pessoa, a única pessoa que eu fico nervoso na vida entrevistando é a Xuxa. Fico nervoso. Nossa, mas é que é a Xuxa. E ela sabe que eu fico, eu falo para ela, o que ela faz? Eu estou entrevistando ela aqui, ela fica fazendo assim, picando assim, fazendo assim no meu cabelo. Já dá um hippizinho, né? Em qualquer pessoa, pode ser a mão de massagista, homem que dá um hippizinho, né? Pegou aqui, babou, né? Aí ela vai e fala, me pergunta, eu falo assim, você para de fazer com a funilha na minha cabeça? Ela, por quê? Eu falo, porque é Xuxa. Não, ela está nervoso? Ela faz de propósito, eu fico nervoso. Então, para mim... Ela tem um colorido, ela é de sumo preste. É, para mim foi uma surpresa, porque quando eu fui entrevistar eu fiquei nervoso. Falei, ah, sabe que é difícil, porque ela é Xuxa, né? Porque envolve, né, 40 assessores, 36 empresários, 32 seguranças. Aí eu vou te falar, pô, ela é a Xuxa, não tem jeito para mim, ela é a Xuxa. E aí ela me tratou muito, muito bem e isso virou já uma brincadeira. Há 15 anos que eu entrevisto ela, sempre faz a mesma coisa. Eu queria saber se isso, se o seu gosto por culinária surgiu naturalmente, talvez porque você precisou, ah, eu preciso começar a cozinhar por mim mesmo. Ou se, sei lá, veio da sua mãe, ela é super cozinheira. Ou é um talento mesmo que você descobriu? Eu tive meu irmão preto, que se chama Leicy, que me criou, que era meu irmão que nasceu de noite, meu negão, e cozinhava muito bem. E ele cozinhava, eu fazia comida lá em casa, era ele. E eu ficava sozinho o dia inteiro com ele, minha mãe trabalhava, meu pai trabalhava fora e tal, e eu inventava moda. E eu gostava de cozinhar e sempre comia um monte de loucura, qualquer coisa eu comia, na verdade. E eu acabei me apaixonando por comida, assim. E aí comecei sempre a gostar de cozinhar, gostar de cozinhar. Eu gostei, adoro ir no mercado, fazer compras, eu ir no mercado comprar as coisas. Aí eu vou fazer esse negócio diferente e tal. Eu sei, podia ficar aqui dias, né? Vamos embora. André, obrigada. A gente amou, você é maravilhoso. Você é um pouco, você é cozinha, você faz tudo, você é incrível. Obrigada, eu adorei. E aí Legenda Adriana Zanotto